Aconteceu na manhã de segunda-feira, 23 de maio, na sede do 2º Pelotão de Bombeiros, a solenidade de ampliação da base do SAMU de Guaxupé. A nova base do SAMU agora contará com uma viatura equipada e especializada em suporte avançado de vida. Bom, a vinda da unidade de suporte avançado da equipe do SAMU para cá se deu através de um convênio com a Prefeitura Municipal e o SISUL, que é a concessionária responsável pela atuação do SAMU no sul de Minas. Como o prédio em que o bombeiro atua é do município, foi cedido através da autorização do nosso comando operacional que o pessoal compusesse a frota junto com a gente aqui, a exemplo da unidade básica que já compõe a nossa equipe, já atua junto com a gente aqui, desde 2014 no município de Guaxupé e região. A USA foi uma grande conquista para Guaxupé e para toda a região, porque ela veio para desafogar as micro-regiões que antes atendiam. E com o aumento da complexidade dos atendimentos, tanto de urgência e emergência, quanto da necessidade de transferência com suporte médico, de enfermeira e de uma unidade avançada, aí essa UTE imóvel caiu como uma luva aqui para o serviço. A nova unidade de suporte avançado será tripulada por um profissional médico e equipe especializada, que estão aptos a realizar no local da emergência intervenções que antes só eram possíveis em ambiente hospitalar. A nossa viatura é uma UTE imóvel completa, ela não depende de nenhum outro equipamento para atender qualquer complexidade, tanto infantil quanto de adultos. E ela vai servir tanto para atendimentos regionais, locais, quanto, como eu disse, para transferências interestaduais ou até intermunicipais aqui. A unidade avançada é composta sempre por um condutor, por uma enfermeira ou enfermeiro, e por um médico ou médica. Então, são esses três elementos que compõem a unidade avançada. Aqui a gente tem todas as maletas, né, desde o primeiro atendimento, que é a função venosa, até a intubação, e também temos monitores, massagem cardíaca, no caso já tem o ambu, tudo preparado para a emergência mesmo. Chegou, a gente já socorre e tem todos os paramentos para estar dando os primeiros socorros. De acordo com o sargento Ribeiro, do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Guaxupé, a população do município agora ganha um benefício imensurável no atendimento às emergências clínicas e traumáticas. Até pelo fato de ter um médico, né, para atuar em cena, o atendimento vai ser mais especializado, ele vai ter condições de executar procedimentos que antes eram só possíveis dentro do hospital, no meio hospitalar, como a realização de via aérea avançada, por exemplo, que é a famosa intubação. Esse procedimento só era possível. Às vezes nós pegávamos um caso de emergência cardiológica, por exemplo, como as paradas cardiorrespiratórias, e só ia realizar esse procedimento chegando na urgência e emergência do hospital. Com a USA em cena, eles têm total condições de executar esse procedimento e outros, mais como a administração de medicamentos para corrigir uma fibrilação, entre outros casos que eles vão ter o respaldo médico agora para estar realizando. A nova viatura ficará baseada na sede do 2º Pelotão de Bombeiros de Guaxupé, juntamente com a Unidade de Suporte Básico, que já atua no município desde dezembro de 2014, e será acionada pelo mesmo número do SAMU 192. A Unidade de Guaxupé, ela faz parte de um convênio muito maior, que é o SISU, que é responsável por mais de 150 cidades. Então, ao você ligar para atendimento, vai cair numa regional, em Varginha, e essa regional que vai fazer a regulação do atendimento. Se o médico, o regulador, achar por bem, enviar a unidade avançada, aí cai um comando para nós, via tablet, e assim a gente vai fazer o atendimento. Então, a regulação não é em Guaxupé, a regulação é em Varginha, numa unidade central que concentra todas as regulações e os atendimentos para o SAMU.